Eu queria registrar, Sr. Presidente, a minha saudação e a minha solidariedade com todos aqueles que se pronunciaram hoje pela manhã, na sessão solene, em homenagem, em lembrança, na comemoração dos 70 anos do embarque da Força Expedicionária do Brasil para a Itália, para a Europa, onde as forças foram lutar pelas liberdades que desfrutamos hoje. Muito importante registrar que é muito emblemático que hoje, ainda aqui, os sobreviventes, os que aqueles que ainda estão entre nós, são um símbolo do patriotismo que reinava nesse país, e hoje nós ficamos muito tristes quando vemos vozes revanchistas desmerecendo, desconstruindo os valores das Forças Armadas do Brasil, sem recordar episódios históricos como este que foi escrito pela Força Expedicionária Brasileira. Obrigado. Obrigado.